Meu Deus, aí ferrou agora Bom, antes da quarentena eu já ia indicar isso pra você Se você quer fazer aula de canto com o professor presencial Antes de fazer essa aula com ele Faça o meu curso online de afinação de voz Não são exercícios tradicionais de canto São exercícios pra você treinar o seu ouvido musical A sua memória musical e o seu aparelho fonador Da forma correta e afinada Depois que você fizer esse curso online Você vai estar muito mais preparado pra fazer aula de canto Aula de violão, aula de piano, aula de baixo Bateria, não, bateria, né, pode ser Você pode ser um baterista que canta, por que não? Bateria também, é isso aí, vai embora Enfim, você vai estar apto a fazer aula de instrumentos musicais Aula de música Você vai poder estudar música com mais propriedade Porque você treinou o seu ouvido, a sua memória e o seu aparelho fonador Conheça o meu curso online de afinação O link tá aqui embaixo na descrição Vamos lá, vamos dar aquela lida nos comentários de vocês Rapidinho, como quem não quer nada Precisa analisar Jim Ouro Preto cantando Bohemian Rhapsody Na live do Capital Inicial Pois é Aguardamos o Jim Ouro Preto no quadro Desafinação bizarro Porque eu sei que tu gosta Antes de qualquer coisa, já se inscreveu no canal Já clicou no sininho, se inscreve Senão eu não vou continuar o vídeo não Se inscreve no canal Clica no sininho Porque depois você esquece Já que você tá com o dedo no botão Já deixa aquele like lá Pra fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Quando eu vi a live do Capital Inicial Eu já sabia que o pessoal ia me pedir pra fazer Mas eu só vou fazer com uma condição Que seja um vídeo didático Porque eu não estou aqui Para fazer chacota com a banda Capital Inicial Uma das poucas bandas que ainda resistem no Brasil Caramba, teve gente que escreveu no meu vídeo Olha aqui Escreveu no meu vídeo do Marco Martel Que deve ser cantando essa música também, né? Porque dependendo da sua textura vocal Ela vai ficar ali na passagem de voz Que eu falo tanto aqui Do perigo de você ficar com a voz pendurada Na passagem de voz De novo, uma região da voz que é muito perigosa Não acredito que você não estava gravando até agora Ah, vai ficar assim mesmo Desculpem a nossa falha Estamos trabalhando para melhor atendê-los Vamos lá Aí começou Quando começou, achei estranho a primeira música Pois é, nesse começo aqui eu pensei Ah, assim, tem alguma coisa errada aí Que é aquilo que eu falo Para você afinar Você tem que usar o seu ouvido musical Para ter uma boa afinação É preciso ouvir, memorizar e reproduzir A parte da memorização já está feita Ele já cantou essa música milhões de vezes Ele sabe como é que canta O aparelho fonador dele está lá funcionando Só que ele não está ouvindo direito Ele não está ouvindo a base E quando você não ouve bem a base A harmonia A afinação fica flutuando A sensação que dá Quando você não tem a harmonia precisa para cantar É como se te enfiasse dentro de uma sala escura Onde você não consegue enxergar nada E você precisa desviar de obstáculos Para chegar no final da sala o mais rápido possível Como é que você vai fazer isso? Você vai assim, né? É aquela sensação de estar pisando em ovos Você não sabe Você não está vendo Ali você precisa dos seus olhos E no caso aqui da música Você precisa dos seus ouvidos E a impressão que eu tenho É que ele não está ouvindo bem a harmonia da música É o clare e o vazio do céu Tá vendo? Mas essa noite tudo soa Aí passou o tempo Aí, enfim Aí eu estava assistindo Eu pensei assim Deve ser porque está começando agora Os instrumentos ainda não estão equilibrados Pode ser que vocês ainda estão ajustando ali Está tudo muito frio ainda Uma voz cantando Vai dar problema já Já vai flutuar E agora Vão entrar outras vozes Ou seja, mais gente para flutuar Arranjo vocal totalmente frouxo e flutuando Porque ninguém está Acredito eu Ninguém esteja se ouvindo 100% Ninguém está seguro ainda Primeira música Todo mundo frio Começando a tocar Pegando ainda o ritmo das coisas Começando a entrar nas músicas Começando a entrar no clima E o ouvido traindo o tempo todo Porque parece que eles não estão ouvindo bem a harmonia toda Não sei exatamente o que está acontecendo Mas a impressão que me dá A impressão que me dá Não estou dizendo que eu estou certo A impressão que me dá É que o Dinho não está seguro Para cantar essas músicas Eu não sei Parece que é como se ele não cantasse Há algum tempo E ele está meio ainda Flutuando Na memória musical Eu até agora não me lembro de ter ouvido O teclado direito Enfim, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores A gente não sabe o que ele está vendo Se tem alguém falando com ele Se tem alguma coisa errada Se o som não está bom Se eles estão ouvindo um som completamente diferente Do som que a gente está ouvindo Eu não sei o que é Mas aqui tem uma sucessão de coisas estranhas Aí veio um momento que eu acho que não deveria existir E eu não estou falando isso desmerecendo a banda Não, de jeito nenhum É porque essa música é difícil pra caramba Ah, já está baixo Essa música pode dar copyright nesse vídeo Vou devagar Porque eu vou cortar muito O que é isso? O que é isso? Bom, de cara Primeira coisa A afinação Primeira coisa A afinação Ele está perdidaço nessa melodia Segundo Essa música requer dinâmica Eu não estou querendo fazer piada com isso Mas cara, é engraçado Para mim é zoeira Agora eu vou parar Parou Porque essa música É o seguinte Lá e Sol Essa já é uma grande cilada dessa música Lá e Sol Nessa tessitura Qualquer coisa entre Fá sustenido e Si bemol Vai dar problema Eu vou fazer o cromatismo ascendente Para não ter negócio de bemol aqui Não importa se é bemol ou se é sustenido Eu vou usar Sol sustenido Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá E Lá sustenido São uma grande cilada para os cantores nessa região Vamos lá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Esse pedaço de voz Esse range de notas Esse intervalo de notas aqui Nessa região É uma grande cilada para cantores que cantam nesse tom Vamos seguir Agora vai subir Mas ele não sobe Ele canta uma oitava abaixo Cantou uma oitava abaixo Porque essa região Uma oitava acima É justamente Onde tem todas aquelas ciladas que eu falei Ali Você tem que saber Usar a coluna de ar A respiração da forma correta A dinâmica correta A vogal correta As passagens no lugar certo Para cada vogal Conhecer bem Os intervalos Entre as notas Para fazer isso da forma correta Meu Deus Aí ferrou agora A harmonização de voz Funciona da seguinte forma Se um está errado Tudo fica errado Não adianta um cantar certo E o outro cantar errado Vai ficar errado Não adianta esse cantar errado E esse cantar certo Vai ficar errado Não adianta os dois cantarem errado Vai ficar errado Só vai ficar certo Se os dois cantarem certo Ou seja Aquilo que era para ser Um acompanhamento Virou uma perseguição Meu pai do céu É justamente essa nota aqui O tal do si bemol Para nossa aula hoje aqui Para esse caso específico Vamos dizer que si bemol E lacenito São a mesma coisa Por favor Não desvie o foco Um monte de nota na trave Ele sabe E essa foi a hora Que eu dei um berro na sala Eu estava lá do outro lado Ele falou Não Então Uma sugestão Para os próximos vídeos Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui